Fala galera ligada no canal Point Games aqui quem fala é o Kennedy trazendo para vocês mais um vídeo para o canal e o vídeo um pouco tardio mas antes tarde do que nunca antes de começar o Campeonato Brasileiro 2021 vamos iniciar e acabar esse aqui o mais rápido possível daqui é o vamos jogar o Campeonato Brasileiro 2020 vamos retomar a jornada com a Chape agora na segunda divisão tentando subir para a primeira divisão né vamos lá liga novo procurar a Chape aqui e e agora tem a primeira e segunda divisão né modo estrela cansaço acumulado ligado e vamos lá escolher a chapinha e a Chapezinha e vamos vamos para o jogo vamos ver se a gente consegue opa a Copa do Brasil vamos enfrentar o Cruzeiro vamos ligar o salvamento automático aqui e vamos gravar por cima dessa outra aqui que eu tava fazendo o teste né a gravação concluída e vamos lá vamos lá vamos ver informações do time vai calendário a Chapecoense Cruzeiro primeiro jogo e segundo jogo né e se tiver uma terceira fase né agora tá mais comprido o que tá misturando os time da primeira e segunda divisão né vamos dar uma olhada aqui aqui a Copa do Brasil vocês podem ver aí ó 40 times aqui 20 da série A e 20 da série B não sei se eles enfrentam todos né mas pelo menos tá ali a lista e aqui a lista da da série B vamos ver as rodadas aqui a mistura assim ó tá lá a mistura assim a primeira fase já foi aqui ó Guarani Brasil de pelotas Guarani venceu né Bahia Náutico Bahia venceu Operário Vitória Operário venceu Vitória nos pênaltis e o Oeste venceu o Botafogo São Paulo né ainda na primeira fase aqui ó o Atlético Guinness venceu o Paraná 1 a 0 Curitiba venceu o Sampaio Correia 3 a 2 CRB venceu Confiança 2 a 1 Figueirense passou Havaí nos pênaltis e aí e aqui começa a segunda fase né então vamos lá para o meu plano de jogo normalmente esse vídeo aqui tendo a ser mais comprido mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível vou colocar isso aqui no volante vamos lá vamos lá dessa forma aqui por enquanto vamos testar como é que tá a equipe aí que eu não sei como é que tá vamos pro jogo aí que senão vai demorar muito vamos lá dessa forma aqui por enquanto vamos testar como é que tá a equipe aí que eu não sei como é que tá vamos lá só mudar o uniforme aqui colocar o cruzeiro pra jogar de uniforme branco e bora lá pro jogo vamos lá uma boa noite e você que estão ligados na nossa transmissão choveu muito hoje a tarde aqui na região do estádio e apesar de agora chuva ter dado uma trégua A previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo E pelo que a gente vê, está funcionando bem Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida Bom, vamos lá O estádio com muita tradição, qualquer jogo aqui vira uma atração Bom, vamos lá, a câmera está diferente E eu vou, conforme vai passando os jogos aqui, eu vou arrumar aqui a câmera Fazer os ajustes aqui Bola enfiada pelo meio da defesa Cruzamento de Arthur Gomes Rodriguinho Marquinhos Gabriel Fabrício Bruno Edilson Rodriguinho Lançou para frente Vem o passe Mandou a bola para a área E ele tenta afastar o perigo Rigídio O jogo começa equilibrado com os dois times buscando abrir o placar Jogou a bola lá para frente Eduardo Eles ficam muito atrás Falta criatividade para conseguir avançar Buscou o companheiro pelo alto Robinho Marquinhos Gabriel A metida de bola Forte providencial do passe Foi um passe curto, não deu para aproveitar Olha lá lá O chute Simplicidade muitas vezes resolve melhor Ele mantinha outro jeito para finalizarmos sem essa acrobacia de circo Não foi bem Sassá Rodriguinho Desarmou o adversário e saiu com ela Camilo Robinho Robinho Eduardo Ainda sem gols até aqui Camilo E a pergunta é Para que ficar segurando tanto a bola Ali na intermediária Se chove no mole Sem arriscar uma finalização Chegou na marcação e recuperou a bola Mandou a bola para o ataque Marquinhos Marquinhos Gabriel A posição Sassá Desde a idade média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro E nesse caso você já sabe o final da frase Estou louco Está acertando um passe Camilo Marquinhos Gabriel E o time parte em contra-ataque Metida de bola por cima Ah Ah Regídio Ele mandou a bola para frente Marquinhos Gabriel Abriu o jogo pela ponta Regídio cruza Ih rapaz Agora complicou para eles Não acredito que foi pênalti E o juiz vai dar cartão por simulação Ah tá O louco Que ator Que homem Que canastrão Isso é louco Nada né Viu Segue o jogo O cara cavando pênalti Ninguém susta agora Bruno Pacheco Meteu a bola para frente Chegou junto E conseguiu roubar a bola Ah Eu estou aprendendo Uns gritos aqui Se não consigo dar gritos Não chego em lugar nenhum não Henrique Robinho Marquinhos Gabriel Abriu o jogo pela esquerda Regídio De novo Bola na área Eles já recuperaram a bola de novo Robinho Henrique Robinho Robinho Defendeu Esse canal Viado Ah Isso Está louco Vou mexer alguma coisa aqui Senão Vai não Vou ver o que eu vou fazer aqui Primeiramente Vou Ligar o auxiliar técnico Agora Em segunda Vou colocar mais um atacante Estou pensando em tirar um volante Ah Maravilha Olha Nossa Que merda Vou fazer o seguinte, vou jogar com 2,5 Vou deixar os dois volantes aqui, vamos jogar com 2,5 Agora eu vou colocar o lateral pra Pra subir Vamos lá A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa Olha Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam Ah, brincou Não tem um time defensivo podendo tomar gol em casa Que gol em casa do vale dobrado A operação tática bagunçou tudo Mas vamos continuar, né Caminho aberto, 1x0 A resenha no vestiário valeu O time voltou com tudo e já fez 1x0 Bruno Pacheco Tentou o passe Saiu pela linha de fundo, é escanteio Bruno Pacheco E a defesa levou a melhor na jogada Edilson lançou pra frente Eduardo tem uns carrapatos que não desgrudam nele hoje Uma marcação tão forte como essa exige muito condicionamento físico e inteligência tática dos jogadores Não sei se eles vão aguentar isso até o final da partida não Os caras fecham espaço, né Edilson Roubou a bola Foi pra disputa no mano a mano, mas perdeu a bola Nossa, louco, né Conseguiu Já era, eu não tinha como Deu um chute no gol lá Acho que não, né O técnico sentiu que precisava de gente nova no time Ah, não, galera Agora já era Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado Ele conseguiu fazer o gol Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol O merda é muito grave Quem consegue achar uma brecha ou só um buraco Não fez muito bem E eles conseguem ampliar a vantagem A marcha é com o passe, né Um a zero é mais perigoso, né Agora é só ficar esperto Vai mandar a bola direto para o ataque Vai tentar chegar à linha de fundo Rodriguinho Chegou com tudo para a dividida e se deu bem Ah, o gol Olha Ah, que sapéco, cara Que sapéco E o ingresso Um golaço Que entra para a galeria de pinturas Com três gols na frente Já dá para comemorar Por cobertura Maravilhoso Eu, minha mãe, o goleiro Toda a torcida Todo mundo esperava uma bomba Aí vem o cara e toca por cobertura O que mais é que bater, Paulo Agora no placar Três a zero Milton está numa fase Diria um grande amigo meu Este time Que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Estava bem ali Tomou a bola Não consigo chegar lá Rigídio Robinho Rigídio Despachou lá para frente E o time perde a bola no ataque Bruno Pacheco O adversário está bem postado na intermediária Interceptando muitos passos Eles precisam criar alguma coisa Bolar algo diferente Variar jogadas Ele fez a falta O juiz está certo Robinho Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta O cartão abanero Ficou até barato Poderia ter sido o vermelho Davi Chegou bem Recuperou a bola Partiram da defesa Para o ataque Meteu um bico nela Lá para frente E o time consegue Conter o avanço Do adversário Robinho Tentou a metida de bola O Cruzeiro Conseguiu se livrar bem dessa Se ele não aparece Se ele não aparece Era gol certo Perfeito Pizarro Camilo Chegou junto E conseguiu roubar a bola Correu para receber a bola Enfiada Mas não deu tempo Para finalizar A metida de bola Pela direita Caique Procurou alguém ali na frente Isso Chutão para frente Lançamento por entre a defesa Retomaram a bola Na hora Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Acabou Fim de jogo Agora a coisa Ficou complicada Para descer Fora de casa Não é fácil não Se quiser continuar A ter esperança Terminado o jogo Vamos para a análise Geral Do nosso comentarista Mauro Betting Quanto mais você Marcar ali na frente Menos você vai ter que Marcar lá atrás Essa é a estratégia Que me parece correta Milton Antes de encerrar Queria agradecer Ao meu amigo Mauro Betting Pela sua análise Sempre perfeita Durante esta noite É sempre um prazer enorme E também um dever Estar com você Milton Leite Um abraço a todos Conferi aí Os melhores momentos Somente do cruzeiro Porque Eu não tinha melhor Nossa Foi a trocar A tática Não foi só isso não Troquei a tática E o meu time ainda Cansou né O time Começou a andar Em campo Marcava mais Não conseguia Tomar mais a bola Olha Olhando o replay Era pra me ter tomado Era mais Marcava mais Um chute No gol É chato Não vai ser fácil Subir não Aí já Mostrou uma prévia Do que vai ser Aí o Flamengo 3 a 1 no Guarani Cruzeiro 3 a 0 na Chape Vasco 3 a 0 na Ponte Corinthians 4 a 1 no Bahia São Paulo 2 a 0 no Operário CSA 4 a 2 no Fluminense Fluminense Fortaleza Fortaleza Atleta 4 a 0 no Grêmio Atleta Goiás De outro Inter Oh Inter América Mineira De outro Cuiabá Forte Recife 4 a 0 no Goiás Atleta Iniciará Palmeiras 3 a 1 Que deu O Fluminense É Próximo jogo É isso aí Cruzeiro Agora na casa dele Contra A Chape Bom Até a próxima Galera Fui